Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com mais um vídeo no GTA V e galera, é o seguinte, deixem aí o like, certo? Vamos tentar bater 150 likes nesses vídeos, certo? De GTA V, tô aqui numa corrida do Neverland, certo? Aqui é a Sky 3, no caso eles são estruturas no céu, tá? Sem apoio nenhum no chão, digamos assim, se cair, cair direto lá embaixo, beleza? Beleza? Bora lá? Vamos ver se a gente consegue aqui, como hoje aqui tem 6 pessoas, eita mano, caraca velho, como que tem 6 pessoas? Eu acho que se eu terminar ali em segunda ali, estaria bom pra mim velho, mas o que dificulta aqui é o fato do meu carro não ser totalmente tunado, tá? Ele consta personalizado porque eu coloquei o primeiro aprimoramento de motor, tá? Só por isso Mas vamos lá Isso não raspei na parede ali, tá bom demais Isso, o carro caiu certinho, tá bom demais pra mim Bora lá, a gente não levar a inicia aqui já tá ótimo, hein? Aqui só ir passando pelo meio, ó Tranquilo, tranquilo Eu vou ver se eu consigo outras corridas aí, corridas acrobáticas, né? Pra trazer Claro, se vocês quiserem, né? Eita! Acho que o mano ali bateu, não sei, na parede Depende muito aí de vocês, não tanto de mim, tá? Olha o João aí em primeiro, hein? O carro do João ali deve estar todo tunado, né, João? Tá quase uma volta na minha frente Tá aí a vantagem de ter carro tunado Vai ver, a gente vai conquistar dinheiro aqui nesse GTA aqui, filho E vai ter só carro tunado O Matheus tá ali Ele tem carro tunado, né? Acho que ele conseguiu transferir a conta dele Eu não consegui transferir, não Porque eu esperei demais Mas dava pra eu ter transferido, eu de bobeira Na época, né? Então a gente vai ter que trabalhar hard aí pra conseguir O dinheirinho pra fazer as tunagens O louco aqui, ó Que por exemplo, ó Tá mostrando que eu tô em segundo, né? Mas eu duvido muito, tá? Duvido muito porque Deve tá bugada a colocação ali, ó Olha, o meu carro bonito ali, ó Vamos ver Terceira volta Supostamente Quando eu estiver na metade aqui dessa volta Os caras já vão tá terminando, né? Pois é Nossa, achei que ia bater ele, ó Então é essa colocação toda bugada, ó Ai, ai, calma Isso, deu Deu pra ajeitar ali mais ou menos No jeito do carro cair acelerando Tá bem perto de terminar, ó Na verdade eu devo tá em terceiro ou quarto lugar Deixa eu ver o que diz ali o placar O placar diz que eu tô em segundo Mas a verdade ali é outra O negócio mais bugado que tudo Colocação louca Agora sim, ó Última volta E o pessoal já deve começar a terminar agora, ó Pra esquentar uma volta na minha frente, né? Olha lá, ó Primeiro, tá dando que eu tava em primeiro, ó Negócio doidão mesmo Vamos lá Isso Ficou ali suave, né? Deu pra continuar acelerando O pessoal já vai começar a passar agora, né? Não é possível Dá mais ou menos um minuto e pouco cada volta Olha lá, o Matheus terminou em primeiro Vamos ver Vamos ver Não gosto de ficar olhando pra esse mapinha ali não, hein? Ó, eu tava em segundo mesmo? Que isso Não achei que eu tava em segundo, não Esse cara Ah, o cara travou ali, ó Ó, que sacanagem O Mano travou ali Olha lá Olha O cara travou ali, ó Olha isso, velho Sacanagem O cara travou ali Meu Deus do céu Então é isso aí, pessoal Eu queria trazer pra vocês mais uma corrida aqui no GTA V, ó O Al Eu ali travou a A entrada pro All Ride, cara E não deixou mais ninguém passar Enfim, pessoal Não esquece de deixar o like Se vocês não é inscrito no canal aí Se inscreve Eu passo em segundo, né? Eu acho que não valeu muito Mas, sei lá Enfim, né? Fica a critério de vocês aí Enfim, eu vou ficando por aqui Falou e até o próximo vídeo Aí, ó Foi o Matheus que terminou ali em primeiro